Música Vai rapaziada, aqui quem tá falando é o Enem Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Sinobi Life Aquela série que vocês gostam pra caramba E hoje eu decidi Eita, deixa eu só armar meu microfone aqui Mas hoje eu descobri um negócio muito louco Eu tô aqui com o Dre Fala aí, Dre E aí, Ney Eu tô aqui com o Top também E é Top Ai, oi meninas, tô com um make super novo Oi, meninas, tudo bom? Oi, meninas, tudo bom? Então, é o seguinte, mano Galera, já vou começar o vídeo mostrando o que eu descobri Eu descobri um negócio que me deixa mortal Se liga, top Dá um tapa Seguindo, foi que você nunca vai me matar? Dá um tapa Dá um tapa Ah, deixa eu deitar Eu não tomo dano Eu não tomo dano nenhum Pode bater, vai lá, bate Eu não vou fazer nada Não, não, eu tô tomando dano Agora eu não tô tomando dano Eu não tomo dano Pode bater, bate aí Nem pra Shurikin? Nem pra Shurikin Eu não tô tomando dano Antigamente eu tomava dano só pra Shurikin Agora eu não tô tomando dano pra nada Espera Deixa só eu testar uma coisa aqui Que eu acho que com isso daqui você vai tomar dano Não, agora eu também dano, Top Agora eu também dano Vai, dá um juts agora Ó, 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 ó Top Ah, agora eu também Oi, vai, ataca aí Deixa eu ver Ataca aí Com isso daqui, ó Ataca E agora O personagem Ui, nada O ataque nem chegou em mim Oxi Prima, Naga, não saiu Você não conseguiu Ah, porque eu contei errado Vai, tentei, vai Eu vou vir aqui pra noite Vai lá, tentei Não O Shurikin não é assim que o Shurikin funciona Não tomou Não tomou dano Era isso? Não tomei nada Não deu nenhum dano Ó, se liga Nada Ó, se liga, ó que da hora Agora, ó, fica vendo Eu vou pular, ó Entrou madeira Louco, né? Eu descobri um bug do jogo, mano Que me deixa mortal Quando a gente quiser ir luta Quando a gente quiser ir luta Eu posso tancar a luta pra vocês Primeiro pra saber esse bug aqui, ó, Top Você tem que saber o estilo Estilo areia Aí, ó Aí tem o Jutsu Aí tem o Jutsu da areia Areia de ouro, no caso Aí tem o Jutsu da areia de ouro Que você fica voando nessa nuvem aqui, ó Peraí, eu vou ativar Vou esperar o chakra aumentar Você voa? Sim, ó Aqui, ó Fica vendo, peraí Deixa o chakra Você voa, imortal O que você não faz nesse jogo? Peraí O que você não faz no jogo? Eu tenho primeiro Eu consegui ativar o Jutsu Porque pra conseguir tirar o imortal Eu tenho que ativar o Jutsu E pra ativar o mortal Eu tenho que desativar o Jutsu, entendeu? Peraí, vamos ver E eu tive uma ideia O que? Vamos matar aqueles levels 2 mil Que sempre matam a gente? É Agora que eu sou imortal Dá pra matar fácil Mano, eu só preciso Eu só preciso já De conseguir ativar o Jutsu, mano Porque eu tô conseguindo ativar o Jutsu Deixa comigo Eu vou dar dano nele Não, ativar o meu Jutsu Eu tô falando Não tem como dar dano em mim, mano Ativar o meu Jutsu Eu tô falando Cadê? Deixa eu ver Mano, tem um botão Que ativa esse Jutsu Cadê? Eu tava conseguindo ativar ele Ah, deixa eu Ah, não Eu ia falar Eu acho que eu consigo atacar de um jeito Mas não consigo Tinha um botão que eu tava conseguindo Desativar e ativar o Jutsu, mano Mas eu não tô conseguindo mais Deixa eu tentar Peraí Não, não tá indo Eu não consigo nem ativar Caramba Que porcaria, mano Eu buguei Agora eu buguei de vez Não tô conseguindo ativar e desativar o Jutsu, ó Antigamente eu consegui ativar e desativar Só tô formando o TP É mesmo, né? Você consegue me bater e eu não tomo dano Ah, agora eu tô tomando dano De Shuriki eu tô tomando dano Mas minha vida é recuperar rapidão também, ó Tá vendo? Recuperando? Peraí Deixa eu resetar meu personagem Ah, deixa eu ver se consigo usar o Jutsu Ah, eu acho que agora eu consigo Peraí Ah, não, não consigo não Dane-se Eu vou me resetar Aí eu mostro pra vocês como é que eu faço Posso me matar? Não, acho que não, né, mano? Aí eu vou perder pontos se você me matar Ih, fiquei mortal lá Sim Aí, voltei Eu morri mortal ainda Tipo, eu morri e minha vida não desceu Peraí, vamos ver se agora saiu É, agora saiu Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra ativar Só desativar minhas duas KQ Genkai Que eu tenho duas KQ Genkai agora Meu Sharingan E fica vendo, mano É, eu vou chegar aí com o meu KQ Genkai Vocês vão ver Eu ia mostrar isso no vídeo, mano As duas KQ Genkai Só que eu descobri esse bug também de ficar imortal Que tipo, não tem como você atacar o cara Mas também não tem como ninguém te atacar Você fica imortal, tá ligado? Aham É muito bom Ah, eu também É, eu também tenho essa lâmina aqui, ó Esse bagulho aqui, ó Tá vendo? Lançando raio Ah, esse aqui é meu Jutsu novo, se liga Minha KQ Genkai nova Tá, pega Ai Da hora, né Agora, olha Só, olha, meu Jutsu, só, olha Ó, tá vendo, meu Jutsu? Olha aqui Não, Ine, não me mata, né Senão eu não vou usar Usou? Não, né Eu tenho que te mostrar Pera aí, ó Ó, vou eixar minha chácara Cadê você? Você tá aqui? Tô aqui do seu lado Olha minha vida, ó Ó, ó Tá Aqui, ó Aqui, ó Ah, tá Você apareceu com a vida cheia É o Izanagra É o Izanagra O cara tá pedindo um V1 comigo, mano Como assim? Tchau Ai, você me acerta Vamos ver entre você e ele Não eu no meio Eu vou Se ele começar a me matar Vamos bugar, quer ver? Ah, eu te mato? Calma aí Não, não é pra você matar eu não, Ine Calma Não, é que eu tô indo E não ver um com o cara, né, mano? Vocês estão na frente Vai pegar em vocês também Usa o que eles juntam o fortão Ah, o que vai no chão? Vou usar, peraí É que primeiro antes eu tenho que tirar a defesa dele antes de usar Aí Aqui tá Calma Caramba, eu buguei, mano Nossa senhora, eu tô girando no alto agora Ô, louco Você morreu? Pra quem? Uma bola roxa me matou Ai, viu Ah, você também ficou na... É, é porque, tipo, esse jude ficou bugado Ele ficou na frente Eu não sei o que aconteceu Ele ficou bugadão O que tá acontecendo? Mano, o meu personagem tá muito bugado, velho Depois que eu ativei duas, o que é quem cai? Ficou muito bugado Tipo, eu tenho uns ataques muito loucos, mano Que do nada eu vou pra cima do cara voando Não sei o que lá E tá imortal também, né? É, não Imortal eu não tô agora, não Agora eu tô normal Cadê o cara que tava me atacando? Ah, ele já... Tope, vamos matar esses dois Ah, o cara matou ele O Nimeh morreu Morri não, mano Olha lá Morri não, mano Matei um Boa Ó, caramba Esse cara é level 2016 Ó o Arthur O Arthur level 1.281 Eu tô sem pardes Os caras estão vivendo pardes Ó, matou os caras aqui Ó, fica vendo Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra ficar imortal Ó, tá me vendo? Tá vendo? Ó Eita, ele pegou uma nuvem Que isso? Ó, fica vendo Aí a nuvem vai sair Aqui da pele A nuvem vai sair, ó Fica vendo Ela vai sair Saiu Ah não, agora não foi Caramba, deixa eu ver Caramba, quem usou o Juts em mim, mano? Deixa eu sair O Drill é foda, né, mano? Fui eu não Saí do Juts Aí, eu usei a nuvem Aí eu tenho que ficar fazendo isso aqui, ó O cara parece que dá uma nuvem voadora É, não, não, não Tipo, você tem que bugar a nuvem, mano Você tem que bugar essa nuvem aqui Que aí você fica imortal Fica vendo Deixa eu tentar fazer de novo Nossa O que que tem a ver bugar uma nuvem de areia? Mano, não sei também Mas você tem que bugar ela Que aí você fica imortal Olha lá, buguei ela Buguei Ah, não Inê, vamos mudar a pare Tá imortal? Não, não buguei ela, não Caramba, é difícil de bugar, mano Eu tava conseguindo bugar rapidão Agora eu não tô conseguindo mais Vou matar esse cara aqui, Top, ó Que tá do lado do Inê Esse cara aí tá atacando a gente Sai de mim O bagulho é difícil de bugar, hein, mano Agora tá difícil de bugar Eu tava conseguindo bugar rapidão Outra hora Só que agora eu não tô conseguindo mais Peraí Ah, quem foi o infeliz, mano? Alguém Ah Foi o cara da água aqui, ó Ah, mano Foi o cara level 2000, velho Ah, não, mano Gente, tem um pen aqui, gente Eu queria mostrar pra vocês Como que eu consegui ficar imortal Mas não tô conseguindo Ah, eu sei que eu não tô conseguindo Eu tô com a espada na mão Eu não posso ficar com a espada na mão Eu tô com a espada na mão Não pode ficar com ela na mão É Eu ia te avisar, mas eu achei que fazia a parte Não, não, não faz parte, não Não pode ficar com a espada na mão Aí você buga Peraí Deixa eu voltar a vida, né Pelo amor de Deus Ele é uma fuga Me salva Não tem nem como te salvar, mano Pronto Voltei a vida aqui Esperar a minha vida também no máximo Eita Caramba, usei o jutsu errado, mano Tá pensando que eu tava recuperando a minha vida Tô usando o jutsu errado Agora eu sei porque eu tava todo bugado Peraí Esse aqui é o jutsu certo Pronto Aí, agora sim deu certo Pronto Ó, Adrian, se liga Deixa eu ver se consigo A espada tá nas costas Isso Tá nas costas, né Tá certo ou nas costas? Sim, sim Deixa eu ver Conseguiu? Caramba, não foi, mano Tá mal difícil fazer essa porcaria agora Eu tava fazendo mal fácil Agora eu fiz mal Você viu? Eu fiz umas quatro vezes, mano Sim Você se transformou Não Você bugou e desbugou Mais quatro vezes É, eu buguei e desbuguei a milhão O bug só vai quando você não consegue mais carregar a chakra, tá ligado? Quando a chakra não carrega mais É que você fica todo bugadão Você fica todo bugadão Deixa eu ver se foi Não, meu chakra tá carregando Ué, que esquisito Do nada o bug solucionou Olha lá o cara usando aqui, ó Olha lá, ele usando a nuvem Ele também deve conhecer É verdade Foi esse cara aqui, ó É o Pain, é o Pain Não é o Pain, é esse cabelo do Kakashi aí com roupa do Kirito Cadê? Aqui embaixo que na água Ah, ali na Ah, aquele cara Ah, foi ele que pediu o X1 pra mim, mano Ele tava pedindo o X1 pra mim Cadê ele? Mata ele Ele tem o Kakashi como coisa Pronto Não sei se pegou Ah, não, não Pegou não Ele tá aqui em cima, cara Ah, eu pedi ele no juto de água Eu quero muito usar o bug de novo, mano Chegou esse vai Mano, eu quero muito que... Que isso? Mano, mano, eu me buguei pra fora do jogo Aqui Mano, eu me buguei pra fora do jogo Eu tô voando infinitamente Morri Ah, não Mano, eu tava voando infinitamente, véi O que aconteceu? Eu não morri, eu sumi do jogo Ah, morri agora Agora a gente... Agora a gente precisa ir atrás de você, né? Não, não Eu tô... Aqui, ó Deixa eu usar meus negócios aqui rapidinho Aí, deixa eu... Agora eu vou voando, hein Me mataram Como eu voo é bem mais rápido O meu voozinho é bem mais rapidão em chegar O bom seria seu bugador Ah, é? Eu usaria pra voar Aham Eu consigo voar com a areia Nossa, mano Eu comecei o vídeo bugado e não consigo mais bugar Mostrei pro pessoal o bug Falei como é que é Aliás, mano Se você quiser usar o bug É só você ser level 1000 e pouco, tá ligado? Eu acho que é level 1000 Que libera esse ataque aqui, ó Que é esse ataque aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Ninjuts é esse aqui, ó Você equipa ele e fica... E fica voando Aí você fica tipo meio que flodando o botão, tá ligado? Você fica clicando várias vezes o R Que aí uma hora ou outra ele vai bugar E você vai ficar imortal É difícil acontecer, mas acontece, tá ligado? Nessa hora que bugar, você fica imortal Que é quando você não consegue nem carregar chakra Nem mais nada Aí você tá imortal Tô chegando aí já, mano Vocês tão batalhando ainda? Não, eu tô morto Ah, vocês tão morto Legal, gostei Bacana Peraí, eu tô tentando Tô igual um louco Eu queria muito conseguir fazer o bug de novo Mas eu não tô conseguindo Não sei o que tá acontecendo Aquela hora que eu consegui, ô Drake Eu tirei o bug e voltei Tinha alguém me atacando, não, né? Tinha, tinha Tinha? Tinha Na realidade o YouTube tava tentando, né? Te atacar Ah, tá, então peraí Deixa eu chegar aí perto Às vezes vocês me atacando O bug volta Tipo, quando eu aperto esse bagulho Vocês me atacando Eu consigo usar o bug Ninguém sabe, né? É um bug, mano Ninguém sabe como é Eu não sei como é que funciona Eu só sei só que é um bug Deixa eu ver se eu acho vocês É, não Eu não sei como é que funciona Eu só sei só que eu consegui usar, ué Eu não sei como é que funciona O cara... Cadê? Deixa eu ver se eu acho vocês Ah, vocês tão aqui do lado já O cara zonrazinho Acho que ele queimi E eu voei lá pra casa do Hokage Legal É bom que eu tô nela já Aqui, ó Tô do seu lado Cadê você? Cadê você? É você aqui? Transformado no Curse Mode? O negócio do Sasuke? Aqui, ó O Sasuke Ah, me ataca Achei você, gente Vai lá, me ataca, João Tá Vou atacar também Vai, ataca aí Aí, ó, não dá dano, tá vendo? Não dá dano Ó lá Só junto É, ó Calma aí Ah, não Chegou o Skarine Ah, mano Ai, meu Deus do céu Eu só queria só conseguir fazer um bug Mas tem 100 mil pessoas em cima de mim Mas tá bom Bom, rapaziada Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Ô, Draytop Vamos tentar aperfeiçoar esse nosso bug aí Quando eu aprender a fazer ele de primeira Eu trago pra vocês E arrumo, demorou? E o negócio aqui Que quem cai Sim, eu tô agora com duas Que que... Eu vou te matar Eu vou te matar tanto Eu vou te matar tanto Você pisou no Enem? Eu vou fazer questão de voltar agora E matar ele agora, mano Literalmente agora Eu tô indo te matar Nem, mano Porque você ocorria Sai de perto Não fica aí onde você tá Eu vou te matar agora, irmão Agora Eu tô morto Ah, você tá morto? Eu vou te matar ainda Eu vou conseguir a tempo Relaxa Eu vou chegar a tempo E te matar Deixa eu até ativar meu bagulho aqui Peraí Ativar meu chariã Me pega se puder Ah, me pega se puder Tá bom Tô indo voando aí Já tô chegando já Você tá deitado no chão É, já tô chegando Já viu, Top Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau